Finanças no Minuto Finanças no Minuto é uma oferta a Sensus, uma empresa NevaJast Group, de novo em estúdio, como habitualmente temos o Miguel Domingues. Olá Miguel, muito bom dia. Olá Rui, bom dia. Hoje vamos falar sobre, mais uma vez, incentivos e desta feita a aquisição de veículos elétricos. É um tema que já não é novo aqui no Finanças no Minuto. E porquê é que trouxemos de novo este tema, Miguel? Porque entretanto saiu uma atualização da legislação, houve um prolongamento do prazo de candidatura e houve a introdução de novos incentivos, nomeadamente aos carregadores em condomínios, aos carregadores para carros elétricos em condomínios. Muito bem, então vamos por partes. Começando pelo incentivo propriamente dito, Miguel, do que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de incentivos a fundo perdido, em que, dependendo do tipo de aquisição, é um incentivo que é dado mediante, mediante, estávamos a falar aqui, por exemplo, veículos ligeiros passageiros, à aquisição de bicicletas, há aqui um detalhe só, Rui. Estávamos a falar de incentivos a veículos elétricos. Existe, o termo técnico é incentivos a veículos de emissões nulas. O que significa que também há aqui incentivos para a aquisição, por exemplo, de bicicletas, independentemente de elas serem elétricas ou não. Ok, portanto, no fundo é um incentivo aqui a um aumento da mobilidade sem ser por veículos a combustão. Exatamente, sem custo da natureza. Falar desta aquisição, em primeira instância dizer, ou diferenciar, estes incentivos são válidos para particulares e também para empresas? É para particulares e para empresas, mediante o tipo, nós temos aqui, já vamos detalhar o que é que serão a cada um deles, nós temos, por exemplo, aqui incentivos ligeiros de passageiros que só são aplicados a pessoas singulares e depois temos incentivos que podem ser aplicados, nós temos dois tipos, os dois incentivos só aplicados a pessoas singulares, que é a aquisição de veículos passageiros, porque os veículos passageiros não é, o incentivo não é atribuído a empresas. E os carregadores elétricos em condomínios também é só para pessoas singulares, não é para empresas, este apoio. Portanto, quem se pode candidatar é só pessoas singulares. Depois, aqueles que se podem candidatar, pessoas singulares e pessoas coletivas, ou seja, empresas ou particulares, seriam os veículos ligeiros de mercadorias, as bicicletas de carga ou bicicletas de passageiros, incluindo aqui aquilo que se calhar as pessoas conhecem mais, tuc-tucos, portanto também estão aqui incluídos nesta situação, as bicicletas elétricas para o cidadino, as bicicletas cidadinas convencionais, a ser elétricas, e depois todos os veículos, sejam eles quadríplices, sejam eles do que for, de movidos a eletricidade. Ok? Muito bem, já percebemos então as diferentes tipologias de veículos que estão aqui equacionados para este tipo de incentivo, sendo que a lei mudou, a legislação foi reformulada, e Miguel, resumindo, o que é que está em cima da mesa? Ou seja, que tipo de incentivos, qual o valor... Que valores nós estamos aqui em cima da mesa? Para a aquisição do veículo de passageiros, está fixado neste momento em 4 mil euros, sendo que o veículo até agora já, o máximo de aquisição serão 62 mil e 500 euros, ou seja, há um incentivo direto de 4 mil euros pela aquisição do veículo 100% elétrico. Nos ligeiros mercadorias, são 6 mil euros, portanto, aqui tem a definir que o veículo seja de mercadorias. As bicicletas de carga ou tuc-tuques, que são aqueles que são movidos para transporte de passageiros ou de carga, estamos a falar de mil a mil e quinhentos euros. Ok? Sendo que mil e quinhentos, se forem movidos a eletricidade, mil euros forem convencionais, sem serem movidos a eletricidade. As bicicletas elétricas são 500 euros, o montante do incentivo. Há aqui uma nota, que eles introduziram agora uma situação relativamente às bicicletas elétricas, que é, tem que ter o uso cidadino. Eles querem excluir as bicicletas elétricas com uso esportivo. E, portanto, nós já vamos ver mais à frente como é que eles fazem esta distinção. É que eles, no fundo, vão obrigar o vendedor, na documentação, a emitir uma declaração a dizer que aquela bicicleta é para uso cidadino. Depois temos os motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, etc., de elétricos movidos a eletricidade, e são até 50% do montante de aquisição, com o máximo de 500 euros. As bicicletas condicionais são 20% do montante de aquisição, até o máximo de 100 euros. Os carregadores elétricos pode ser até o máximo de um carregador elétrico por lugar de estacionamento no condomínio, e são 80% do custo de aquisição até o máximo de 800 euros, mais 80% do custo de instalação até o máximo de 200 euros. Ou seja, na prática... Pode chegar aos mil euros. Pode chegar aos mil euros com esta repartição. Muito bem. Portanto, já percebemos aqui o valor de incentivos, que me parece interessante. Sim, nomeadamente esta dos carregadores de veículos elétricos. Exatamente, que é fundamental. E que estamos a falar que, praticamente, é o custo. Se nós, por exemplo, estamos a ver que uma bicicleta elétrica, quando diz aqui que dão até 50% do valor, com o máximo de 500 euros, nós sabemos que as bicicletas elétricas, neste momento, custam muito mais que mil euros. Normalmente, custam mais que mil euros. Mas aqui não. Os carregadores andam... O preço convencional andará pelos mil euros. Portanto, os 80% é para cobrir, praticamente... Praticamente, a instalação total desse... O custo total deste... Deste investimento. Exatamente. Muito bem. Percebemos aqui quais os incentivos que estão em cima da mesa, com esta reformulação da lei, e são, parece-me, interessantes. Contudo, há requisitos específicos, Miguel, relativamente à atribuição destes incentivos, nomeadamente a introdução do consumo do veículo ou a instalação do ponto de carregamento na respectiva ligação. Claro. Aqui teve duas situações. O primeiro, o conceito, apesar de este ser um conceito, eu diria que teórico, mas acaba por ter significado, é que este incentivo pressupõe a introdução do veículo em consumo. Tem que haver mesmo a introdução do veículo em consumo. Ou seja, tem que haver a instalação do dito contador? Não, não. Estamos a falar dos veículos. Ah, dos veículos. Os veículos têm que ser introduzidos ao consumo. A segunda situação nisto, é que eu falei já relativamente à questão das bicicletas, por exemplo, tem que haver uma declaração de vendedor a dizer que é ação de uso cidadino. Isto é uma diferença em relação ao anterior. Há os carregamentos elétricos. Tem que ter o comprobativo de ligar à rede Móvilé, que é uma rede nacional de carregadores elétricos, e portanto tem ali os requisitos burocráticos, mas este incentivo só é dado se esse carregador estiver ligado com o comprobativo de ligação à rede Móvilé. Muito bem. Há uma série de documentos que também são importantes, para além desses? A normal que é a situação tributária e à segurança social esteja regularizada, e depois, por exemplo, a fatura, que tem que estar a fatura, caso seja veículos sem um chassi, tem que constar o número de chassi, caso seja locação financeira, tem que ter um comprobativo de que a locação financeira tem um mínimo de 24 meses, e não tem, além disso, não tem nada de mais relevante. Como é que é submetida esta candidatura, Miguel? É submetida online. É submetida online, diretamente qualquer utilizador pode fazê-lo, de forma relativamente simples, ou é mais complexo? Eu diria que não é muito complexo, mas na minha perspectiva convém sempre ter algum apoio na emissão da candidatura, porque há aqui alguns pequenos requisitos que são necessários cumprir, e portanto basta que um requisito, já falamos nisso anteriormente, que havia não sei quantas candidaturas, e não sei quantas candidaturas recusadas, porque os requisitos não estavam todos cumpridos, e portanto é importante, quando se faz a candidatura, que os requisitos vão todos cumpridos, e para isso é preciso que a pessoa tenha um know-how específico para cumprir os requisitos todos. Tem aqui uma série de questões relevantes que quero colocar ao Miguel relativamente a este incentivo, mas começo por uma que não está na lista, e que tem a ver com o prazo. Isto está em vigor... Até 30 de novembro de 2022, ou até a dotação sujeitada. Fim da dotação financeira. Que são 10 milhões de euros. Ainda deve dar para algum tempo. Ainda dá, porque os incentivos são relativamente pequenos. Estamos a falar que o incentivo maior é para veículos de mercadorias, e são... São 6 mil euros. São 6 mil euros, portanto, ainda temos aqui muitas candidaturas. Muito bem. Quem é que pode concorrer, ou Miguel, podem concorrer ao incentivo de 2022, os veículos elétricos adquiridos, por exemplo, no ano passado, em 2021? Não, não, não. Só o que tem uma vantagem, por exemplo, se, entretanto, uma pessoa já adquiriu esse veículo elétrico este ano, a partir de 1 de janeiro, se tiver uma fatura, por exemplo, do dia 15 de janeiro, pode concorrer agora, e isso pode estar incluído. Mas isto só respeita aos veículos adquiridos em 2022. Ou seja, quem adquiriu em 2021 já não tem qualquer hipótese de concorrer. Já não tem qualquer hipótese. Mesmo que tenha adquirido, por exemplo, quando esgotou a dotação em 2021, dizer, ai, eu adquiri depois, se eu posso ir buscar para esta. Não tem hipótese. Só a partir de 2022. A vantagem que tem é que, mesmo que já tenha adquirido em 2022, para trás da data 2, nós estamos em abril, portanto, tenha adquirido, por exemplo, janeiro, fevereiro ou março, pode incluir essa aquisição no incentivo. Outra das questões tem a ver com o estado do veículo. Isto só serve para veículos novos. Exatamente. O que é que é considerado um veículo novo, Miguel? É aquele que não tenha tido uso anterior. Basicamente, ele tem que ter, por exemplo, aqueles veículos sujeitos a registro, que os veículos automóveis, os veículos de mercadoria, são sujeitos a registro. Mas uma bicicleta, por exemplo, é mais difícil de aferir. Tem que ser na declaração do vendedor a dizer que está, no fundo da fatura, tem que vir mencionada que o veículo que é novo, não pode ser um veículo usado. Muito bem. O que é, há pouco falou o Miguel, num termo que é a bicicleta de carga. O que é que é uma bicicleta de carga? Apesar de nós aqui não vermos muito isso, ou nomeadamente, se calhar, nas cidades já se vê alguma coisa disso. Isso são bicicletas que, no fundo, têm atrás um espaço para fazer carga. Isto é, lá fora já se vê, há bastantes veículos deste ano. E, no fundo, isto é para incentivar o quê? Aqueles trajetos curtos, nomeadamente, às vezes, até alguns tafetas, ou para levar algumas situações dentro das cidades. E, no fundo, isto é um incentivo, é aquela bicicleta que atrás tem um espaço para levar carga. Ou, também, aqui incluído, aqueles veículos para levar passageiros, e que sejam bicicletas para levar passageiros, até mesmo há tuc-tucs que são movidos a motor, há tuc-tucs que são movidos a pedais, e, portanto, dentro disso, por exemplo, um tuc-tuc movido a pedais é um veículo de passageiros que também está incluído aqui. Vamos colocar aqui um outro cenário. Eu quero comprar uma bicicleta, e, aqui em Portugal, por algum motivo, ela está mais cara do que no estrangeiro. É válido este incentivo, se eu mandar vir essa bicicleta, fazer uma compra online e mandar vir, por exemplo, de Espanha ou de outro país qualquer? Sim, é perfeitamente válido, desde que a fatura que seja emitida seja uma fatura emitida, uma fatura correta, que cumpra as normas legais, e que o vendedor imita a tal declaração a dizer que o veículo se destina a uso cidadino. E, por fim, para candidatar ao incentivo dos carregadores para veículos elétricos em condomínios multifamiliares, com ligação à dita rede MobiE, é necessário ser proprietário de um veículo elétrico? Não, não é preciso ser proprietário de um veículo elétrico. É necessário, é, neste caso, ter o lugar do condomínio, e aí sim, não é condição Senequanone ser proprietário de um veículo elétrico. Portanto, as pessoas podem se candidatar. Imaginem que, diz assim, eu, algum dia quero, poderei vir a ter um veículo elétrico. Pode ser uma oportunidade, porque estão, neste momento, a fazer a aquisição do carregador a um custo extremamente baixo. mas, eu diria, quase irrelevante. E, portanto, poderão aproveitar esta situação e, no futuro, quando comprarem um veículo elétrico, poderá... Serve para condomínios e serve também para habitações unifamiliares? A definição é para condomínios. Condomínios. Ok. Multifamiliares. Muito bem. Ficamos com mais um incentivo que vale a pena aproveitar e parecem-me valores interessantes e uma oportunidade para regenerarmos a nossa fonte energética lá de casa da mobilidade sem combustão. Miguel, 30 segundinhos para resumir o tema de hoje, para quem não apanhou esta conversa na íntegra. Obviamente, ela vai ficar disponível em podcast, mas, para relembrar, reformulação da lei... Começado por aí. Reformulação... Da lei que previa, no fundo, o incentivo à introdução de veículos de emissões nulos. Portanto, há uma extensão de prazo que vai até 30 de novembro de 2022 ou até esgotar a dotação, que são 10 milhões de euros. São incentivos a fundo perdido. Todos esses incentivos vão... Abrangem tanto pessoas singulares, tanto particulares, como empresas. Portanto, tem um leque muito alargado de possíveis beneficiários. E, portanto, o tipo de incentivo é veículos passageiros 100% elétricos, veículos de mercadorias 100% elétricos, bicicletas elétricas, bicicletas de carga ou de passageiros, quer sejam elétricas ou não, bicicletas sem sede de carga, triciclos, o que for, ou motociclos ou triciclos 100% elétricos, e carregadores, e fundamentalmente aqui uma novidade, que é os carregadores inseridos em condomínios, carregadores de carros elétricos em condomínios. Os incentivos podem ir desde os 100 euros para uma bicicleta convencionar, aos 6 mil euros para um veículo de carga. Muito obrigado, Miguel, por mais uma edição do Finanças no Minuto, e por mais um incentivo que podemos, obviamente, tentar aproveitar no sentido da mobilidade elétrica, e seguramente vamos voltar na próxima semana com mais temas de interesse. Certíssimo, Rui. Até para a semana. Muito obrigado. Obrigado. Até para a semana. Miguel Dominguês, CEO da empresa Census, uma empresa neva gesto de grupo, com mais uma edição do Finanças no Minuto, ficará disponível em podcast, não tarda nada, e também através de todas as diferentes plataformas digitais. Finanças no Minuto. Uma oferta Census. Uma empresa neva gesto de grupo. Estamos com 18 minutos depois das 10 da manhã.